Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos na esteira da COP26, na discussão da questão meio ambiental e dos avanços e recuos que o governo brasileiro, que as nossas políticas, têm provocado na proteção das florestas, na proteção da Amazônia. O tema central da nossa discussão, na verdade, é o apoio do governo ao desmatamento da Amazônia, muito ao contrário do que ele está falando na declaração da COP26, onde ele falou que está protegendo a Amazônia. E, para fazer essa discussão, nós convidamos duas especialistas que eu quero apresentar agora. Quero apresentar para vocês a Clarissa Gandur. A Clarissa é doutora em economia pela PUC do Rio de Janeiro, tem o foco em desenvolvimento econômico e microeconomia aplicada, é coordenadora de avaliação de política pública com foco em conservação no Climate Policy Initiative, PUC-Rio de Janeiro, e participa do projeto Amazônia 2030. Seu trabalho avalia o impacto das principais políticas públicas de proteção florestal, faz avaliação do combate ao desmatamento na Amazônia, e explora novos desafios e oportunidades para fortalecer a proteção da vegetação nativa brasileira. Uma pessoa super qualificada para fazer a nossa discussão. Muito obrigado, Clarissa, por estar aqui com a gente. É um prazer, eu agradeço com a gente. O prazer é nosso. Quero apresentar também a Brenda Brito. A Brenda Brito é doutora em ciência do direito pela Stanford University, nos Estados Unidos. Ela atua como pesquisadora associada do IMAZON, que é o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, e participa também do projeto Amazônia 2030. Ela se dedica há 18 anos ao aprimoramento de leis e políticas ambientais e fundiárias para a conservação e redução do desmatamento na Amazônia. Muito obrigado, Brenda, também, por estar aqui com a gente. É uma alegria poder ter vocês duas aqui para discutir e informar os nossos telespectadores sobre o apoio do governo ao desmatamento da Amazônia. É verdade isso, Clarissa? Bom, Silvio, vamos lá. Infelizmente, estamos num contexto em que parece que há algum tipo de apoio ou, no mínimo, algum tipo de omissão que acaba apoiando, de fato, o avanço do desmatamento. Eu falo isso com bastante pesar, porque, na verdade, o desmatamento na Amazônia, ele é um velho conhecido do Brasil. Não é um desafio novo, não é um desafio para o qual a gente não tem solução. O Brasil sabe muito bem o que precisa fazer para combater o desmatamento na Amazônia. E eu falo isso porque o Brasil já fez isso. Já fez isso muito bem. Nas últimas duas décadas, o Brasil, ele teve muito sucesso no uso da política pública para combater o desmatamento na Amazônia. Iniciando ali, em 2004, o governo federal lançou um plano de ação, conhecido como PPCDAN, o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia. O PPCDAN foi um grande plano estratégico e ele, essencialmente, mudou a forma como o Brasil lidava com o desmatamento na Amazônia. Ele introduziu uma série de políticas públicas bastante inovadoras, inclusive, e dentro desse arcabouço mais amplo de um esforço coordenado para o combate ao desmatamento. Desde então, a academia já produziu uma série de avaliações empíricas, científicas, rigorosas, dos diferentes esforços que foram implementados no âmbito do PPCDAN. Então, hoje, a gente já tem um corpo de evidência muito robusto sobre o que funciona para combater o desmatamento na Amazônia e por que isso funciona. E o que essas avaliações acadêmicas nos mostram é que a política pública, ela deu certo. Tanto é que, na primeira década ali do PPCDAN, a taxa de desmatamento na Amazônia, ela caiu mais de 80%, né? E existe evidência que mostra que essas políticas públicas foram uma parte muito importante dessa queda, fizeram uma contribuição muito expressiva para essa queda. É verdade que, desde ali, meados da década de 2010, o desmatamento, ele vem numa trajetória de aceleração agravada nos últimos dois anos, e tudo indica que veremos também uma taxa ruim agora em dezembro, né? Com a taxa do PROD de 2021. E o que a gente sabe hoje, essa evidência, ela nos mostra o que funcionou e o que poderia melhorar. E talvez a gente possa até entrar um pouco mais em detalhes de quais foram as principais políticas públicas que contribuíram para essa queda, Mas só para retomar a sua pergunta no início, por que eu falei de omissão? Porque não tem desculpa hoje para dizer, a gente não sabe o que tem que ser feito para combater o desmatamento na Amazônia. A gente sabe. A gente sabe muito bem. Era perfeito? Não. De forma alguma. Não era perfeito. Uma série de coisas, né? A gente, inclusive, tem a evidência, ela aponta para caminhos relevantes que podem, e que precisavam ser aprimorados, né? Mas a gente não pode ignorar toda a nossa experiência e toda a evidência que essas avaliações acadêmicas trazem. Então, a gente não está aqui tateando no escuro. A gente sabe o que precisava ser feito, e muito disso não está sendo feito. Então, realmente, a gente fica aqui numa situação em que existe uma inação. E isso, claro, cria um ambiente de agravamento dessa questão do desmatamento na Amazônia. E... Não, não. Vamos dividir um pouco a bola? Vamos. Perfeito. Eu vou... É muito assunto. É importante que você controle aqui. Não. E nós estamos num momento em que estamos nos introduzindo no tema, né? Ainda não estamos chegando lá no núcleo da nossa conversa. Mas, então, eu queria pedir para a Brenda, já que nós sabemos o que tem que ser feito, eu queria perguntar para você, o que foi feito que deu certo, que nos dá essa pista, que já sabemos o que fazer? Bem, Silvio, como a Clarice estava falando, né? Acho que teve um conjunto de políticas públicas que foi implementada nesse período aí, principalmente a partir de 2004, com o lançamento desse plano de combate ao desmatamento. Isso incluiu, por exemplo, a questão do próprio monitoramento, né? A gente começou a ter lá atrás um monitoramento em tempo, a gente chama de tempo real, né? De você saber realmente aonde é que esse desmatamento está acontecendo, do ponto de vista de ter esses alertas de desmatamento que orientam a fiscalização. Houve um investimento em maior inteligência, né? Dessa fiscalização em campo, houve um aumento de fiscalização em campo. E houve outras medidas também, como que direcionaram, por exemplo, houve uma lista que era divulgada, que era a lista dos municípios com maior contribuição para o desmatamento, onde você tinha um direcionamento para aqueles municípios com maior desmatamento, justamente dessas ações que a gente chama de comando e controle, né? Que são a fiscalização, a multa, embargo de áreas. Enfim, acho que teve várias questões, até a restrição de crédito teve para municípios que tinham grande desmatamento. E isso, os efeitos acabaram sendo identificados, né? Ao longo do tempo, seja com a queda do desmatamento, seja depois com essas políticas, com essas avaliações, né? Que a Cláudia mencionou. Agora, a gente tem um momento em que aquilo que estava dando certo começa a ser, digamos, desafiado. E eu sempre falo que é um desafio que vem dessa banda, desse lado das pessoas que lucravam com o desmatamento, né? Dos poucos que lucravam com o desmatamento e que estavam vendo esse combate aumentando essas atividades. Então, a gente começa a ter um período ali, até mesmo no próprio Congresso Nacional, de retrocessos legislativos, né? A aprovação de leis que acabaram, a partir daquele momento, a gente vê uma relação com o aumento de desmatamento, né? E a gente chega, acho que agora, principalmente a partir de 2019, já no atual governo, né? Com um cenário em que aquele desmatamento que estava aumentando meio que deu um salto nesse desmatamento maior ainda, né? A gente passou de 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento, é algo que a gente não via desde 2008, né? Então, a gente já achava que esse grande desmatamento tinha ficado para trás, porque, como você falou, a gente já sabe o que fazer, né? Para diminuir. Mas, infelizmente, isso volta por conta do enfraquecimento dos órgãos de fiscalização, por conta desses discursos, né? Infelizmente, a gente tem visto que, infelizmente, isso influencia, né? Esses discursos políticos que acabam estimulando a ilegalidade, estimulando a ocupação e desmatamento de terras públicas, gerando uma expectativa de que as leis vão ser ainda mais afrouxadas para permitir legalização de áreas que estão sendo invadidas ilegalmente. Então, a gente vive um momento muito crítico, né? Em que todo aquele arcabouço, aquele aparato, vem sendo sistematicamente enfraquecido e desafiado. E aí, a gente chega agora em 2021. A gente deve, como a Vanessa falou, a gente está aguardando a divulgação da taxa oficial de desmatamento de agosto do ano passado até julho desse ano, né? Que seria pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Mas os sistemas que fazem esse monitoramento mensal, né? Que dão essa noção do alerta de desmatamento, já indicam que a gente não vai ter uma diminuição do desmatamento. A gente vai ter, no mínimo ali, algo muito parecido, talvez até um pouco acima do que foi ano passado. Então, a gente continua aí numa situação muito crítica, de forma absolutamente desnecessária. Porque já sabemos como combater e não é necessário desmatar para ter qualquer tipo de desenvolvimento econômico no Brasil. E tem vários estudos, enfim, que comprovam isso. Então, eu tenho visto nos jornais que outubro, por exemplo, foi um recorde de desmatamento, né? Quer dizer, umas declarações que dizem assim, agora liberou geral. Quer dizer, que, aliás, é o que o ex-ministro Ricardo Salles também dizia, vamos passar a boiada, né? Não vamos proteger nada, o meio ambiente tem que ser sacrificado. Agora, nós tínhamos instrumentos efetivos de controle. O que aconteceu com o IBAMA? O que aconteceu com a FUNAI? O que aconteceu com a ICMBio? O que aconteceu com as verbas dessas instituições? Com os convênios com o INPE? Foi tudo para o brejo, Clarissa? Não foi tudo para o brejo, porque a gente ainda tem um excelente sistema de monitoramento do desmatamento. E ele foi fundamental para essa redução que a gente viu no desmatamento lá em 2004. Então, esse sistema que foi desenvolvido, é mantido pelo INPE, que é o sistema DETER. Esse é o sistema oficial de monitoramento. Ele foi absolutamente pioneiro quando ele foi implementado, porque ele trouxe informação em tempo quase real do que estava acontecendo na floresta. E essa informação, que são os agora famosos alertas de desmatamento, de perda florestal, eram passadas para o IBAMA, inicialmente para outros órgãos de controle ambiental, de fiscalização. E eram usados para direcionar esses esforços de fiscalização. Esse sistema, ao longo do tempo, ele não só ainda existe, como ele foi aprimorado. Hoje, a gente consegue enxergar diferentes tipos de perda florestal. Então, a gente sabe o que é desmatamento, sabe o que é degradação, sabe o que é cicatriz de queimada. Então, tem diferentes tipos de alerta. E a resolução desses alertas, inclusive, é muito melhor hoje do que era no início. Só que, o que acontece? A gente enxerga o que está acontecendo. Mas o fundamental aqui é que exista uma capacidade de resposta por parte dos órgãos de controle ambiental. E é importante destacar aqui, Silvio, que por que a gente fala muito de comando e controle, como a Brenda apontou, de monitoramento, de fiscalização. Porque o grosso do desmatamento que acontece hoje na Amazônia, ele é um desmatamento ilegal. Ele é irregular, ele não está seguindo a regulamentação que existe para a região onde ele está acontecendo. Ou ele está acontecendo em terras públicas, ligado a um processo de grilagem, que é gravíssimo. Isso representa, estima-se que em torno de 30% da área que é desmatada. Na Amazônia, esse número vem crescendo. Se a gente está falando de uma atividade ilegal, a gente precisa da atuação do controle ambiental, da fiscalização, de medidas que possam inibir essa atividade ilegal. E por isso que a gente fala de fiscalização. É a capacidade do Ibama poder ir a campo, poder não apenas multar, mas impor um custo àquele infrator. A multa é importante, mas é importante também impedir que aquele infrator continue avançando com o desmatamento. Apreender maquinário, aprender produtos que foram produzidos ilegalmente, embargar áreas para dificultar o uso econômico daquela área. Isso, claro, isso requer uma mobilização, isso requer orçamento, isso requer fundamentalmente essa capacidade de agir, e agir rápido por parte da fiscalização. Porque é fundamental que a fiscalização possa chegar a campo, detectar o responsável por aquilo, e impor uma sanção que seja, de fato, custosa. Tem que doer no bolso. A verdade é essa. Tem que ser mais penoso desmatar do que vantajoso. Porque é aí que entra o componente da inibição. Se um potencial desmatador fala, bom, não tem muita chance de eu ser pego, de eu ser multado, meu trator aqui não vai ser destruído, vale a pena ele continuar com aquela atividade. Então, e eu falo isso baseado no que o fortalecimento fortalecimento desses esforços de monitoramento e fiscalização, eles foram fundamentais para essa queda do desmatamento que a gente viu entre 2004 e 2012. E como a Brenda levantou na fala anterior dela, a gente tem visto, ao longo dos últimos anos, sinais de enfraquecimento desse arcabouço de controle ambiental. um enfraquecimento da estrutura de governança, reduções de orçamento, alocação de pessoal para cargos de chefia sem um preparo técnico para ocupar esses cargos. Então, o que acontece é que, apesar da gente tenda a enxergar muitíssimo bem o que está acontecendo, a capacidade de resposta por parte dos órgãos, ela está muito limitada. E se não há uma punição, então fica essa sensação de pó de tudo. E aí a gente vê essa escalada da ilegalidade como de fato vem acontecendo. Então, é uma coisa que foi sendo construída ao longo do tempo e que hoje culmina nesses resultados terríveis que assistimos. Tá. Olha, eu vou trazer aqui uma memória. Eu acho que foi uma meia dúzia de fazendeiros no Pará que decidiram promover o Dia do Fogo. E, segundo informações que a gente tem de imprensa e tal, eles pegaram alguns motoboys com gasolina, cada um, e mandaram esses motoboys tocar fogo na floresta ao longo de uma estrada que eles queriam, região que eles queriam desmatar para ampliar as suas fazendas. Esse Dia do Fogo ficou famoso, porque, inclusive, criou uma nuvem de poluição que atingiu muitas regiões, inclusive cidades. Aconteceu alguma coisa com essa gente, Brenda? O que... Pode fazer tudo? Pode fazer grilagem? Depois tem amnistia? Depois tem titulação de terra? É assim? Olha, infelizmente, a gente não tem notícia se os mandantes desse Dia do Fogo foram efetivamente punidos. Infelizmente, a gente tem visto essa capacidade de fiscalização, de investigação de crimes ambientais sendo bastante reduzida, como a Clarice indicou, seja do ponto de vista da própria estrutura administrativa dos órgãos ambientais, mas também, muitas vezes, a gente tem que lembrar que, quando a gente está falando de crimes, como esse foi um caso de crime ambiental, a gente também tem que ter todo um investimento de investigação de polícia, polícia civil, polícia federal, e isso também tem sido enfraquecido do ponto de vista desse comando para ir atrás dessas investigações. A gente tem casos aqui no Pará, de onde eu falo, muito marcantes nas últimas décadas do que a gente chama de grilagem de terras, que é esse processo de roubo de terras públicas, que é esse processo em que as pessoas, em geral, quadrilhas, enfim, se apropriam de terras públicas, ocupam, desmatam essa área para sinalizar que aquilo está sendo ocupado, muitas vezes, são grandes extensões de terras, acabam loteando essas áreas e depois transformando em imóveis pequenos a médios e acabam, muitas vezes, comercializando ilegalmente essas áreas. E a gente teve casos no passado, em 2016, 2014, de operações grandes que foram organizadas pela Polícia Federal, pelo Ministério Federal, pelo IBAMA, para, literalmente, descobrir quem eram essas quadrilhas, quem eram os mandantes, processá-los, então, tem processos, infelizmente, isso acaba demorando do ponto de vista da própria punição, enfim, por conta do próprio judiciário, mas o fato é que a gente não, desde então, a última grande foi em 2016, desde então, a gente não viu mais esse tipo de caso, digamos, que vai atrás, realmente, dos mandantes, como foram esses casos, e a gente sabe que esse tipo de problema tem aumentado na região, sabe, por conta até mesmo do trabalho da própria imprensa investigativa, que tem ido a campo bastante nesses últimos anos, tem uma área da Amazônia que está sendo alvo, realmente, desse processo de ocupação de grelagem, de matamento, que é uma região ali do sul do Amazonas, que no passado era uma região, o estado do Amazonas, em geral, ele é bastante conservado, mas, infelizmente, nesses últimos dois anos, o desmatamento tem aumentado muito nessa região, a ponto de a gente ter visto em alguns meses desse monitoramento de alerta, o Amazonas sendo ali um dos primeiros, isso foi um susto até para a gente que acompanha isso há muito tempo, porque a gente está meio que mais acostumado, infelizmente, a ver estados como Pará e Mato Grosso liderando ali o desmatamento, então, o fato do Amazonas estar também surgindo como um estado que, dependendo do mês, está tendo um destaque de desmatamento, mostra que está acontecendo alguma coisa muito grave, então, a região ali do sul do Amazonas tem sido alvo, infelizmente, de grilagem, tem vários relatos de conflitos de terra, e a gente está vivendo isso não só do ponto de vista do campo, mas também com tentativos no próprio Congresso Nacional de afrouxar a legislação para permitir que essas áreas que estão sendo ocupadas ilegalmente sejam eventualmente legalizadas, então, a gente está diante de um problema que pode se tornar quase como permanente, se esses projetos de lei que estão tramitando forem aprovados, e acho que é uma perda para todos nós brasileiros, porque isso vai acabar estimulando ainda mais esse processo de ocupação, porque se eu mudo a lei agora para legalizar isso, por que eu não posso mudar lá na frente para legalizar quem continuar ocupando? Então, a gente está vivendo um período muito crítico nesse momento agora. Branda, ainda com você que é de direito, que é especialista de direito, a bancada que você está falando no Congresso eu suponho que seja a do agronegócio, uma bancada que tem interesse em expandir a área de pastagem, de gado, eu não sei se isso é apenas um pretexto para ocupar e fazer a grilagem ou se é um modelo de expansão econômica dentro da Amazônia. E eu me lembro que no tempo, vamos dizer assim, dos militares da ditadura de 64, havia uma concepção de que era preciso ocupar a Amazônia para que os outros países não disputassem aquela região com a gente. é essa estratégia que está prevalecendo ainda na concepção do governo que permite, vamos dizer assim, a grilagem de terra e a invasão das terras públicas? Silvio, em certa medida, eu falo que às vezes parece que a gente voltou no túnel do tempo, porque a gente vê algumas imagens de fotos hoje em dia e vê as fotos da época da década de 70 do que estava acontecendo na Amazônia e parece, é difícil saber o que era antes do que agora. O nível em algumas regiões de degradação, de desmatamento, de forma absolutamente ineficiente, desnecessária, ele em alguns momentos parece que a gente está realmente voltando àquela concepção. E de uma certa forma, eu costumo dizer que eu acho que por mais que a gente tenha conseguido, como a Clarice falou, reduzir o desmatamento entre 2004 e 2012, parece que aquela campanha de que precisamos botar a floresta abaixo para desenvolver, parece que aquilo não foi necessariamente apagado. E no momento em que você começa a ter um enfraquecimento desse comando de controle contra o desmatamento, parece que isso emerge de novo. E a gente está vivendo esse momento em que, por mais que você tenha várias representações, políticos falando que não precisamos desmatar para produzir, você tem ministros que falam isso, enfim, governadores e tal, mas na prática a gente não está vendo isso porque o desmatamento está aumentando e muitas vezes a desculpa que se dá para esse desmatamento é não, mas precisamos gerar renda. Sendo que isso, vários estudos também mostram que não faz o menor sentido porque quando a gente reduziu o desmatamento na Amazônia, a gente conseguiu aumentar esse PIB da agropecuária na região. Então, não tem relação, muito pelo contrário, a gente tem no Amazon estudos que mostram que a gente vive na verdade esse modelo que a gente chama de boom-colapso econômico. O que significa? Que pode até ser que quando você tem essa fronteira do desmatamento chegando, pode até ser que no momento você tem ali empregos, porque você está tendo uma economia base de desmatamento, seja emprego, empregos informais, super baixa qualificação, mas no momento em que aquela floresta acaba, em que aquele solo fica desgastado, essa economia migra para o próximo município que ainda tem floresta e começa esse ciclo de destruição e aquele município que foi basicamente devastado tem de novo uma queda e está pior do que antes, porque agora ele não tem mais nem a floresta. Então, ele está não só do ponto de vista econômico ruim, mas agora ele também está do ponto de vista ambiental. Então, infelizmente, cada vez mais a gente tem estudos que só comprovam isso, que o desmatamento não está atrelado à melhoria social, econômica, à melhoria ambiental, isso não está trazendo desenvolvimento para a região. Infelizmente, isso acaba enriquecendo uma elite, basicamente, que depende do desmatamento, que lucra com o desmatamento e que, infelizmente, acaba sendo uma elite que elege vários representantes, não só na esfera federal, mas, infelizmente, também na esfera estadual. E a gente tem, é um ciclo aí que é difícil, mas que a gente vai precisar quebrar do ponto de vista de eleger candidatos aí, tanto para o legislativo quanto para o executivo, que tenham realmente um compromisso maior com a região e com sustentabilidade. Me faz lembrar o Jorge Amado, quando ele fala da destruição do ambiente e da ocupação na região de Ilhéus, nos romances dele. Os coronéis da época, que hoje são as grandes corporações, quando não dava para registrar no cartório a propriedade que foi roubada, eles queimavam o cartório. Isso acontece aqui. Já aconteceu bastante aqui na Amazônia. Acontece até hoje. Não sei se é até hoje, mas acho que até pouco tempo atrás tem relatos. Pois é. E temos saída para a Amazônia? Vamos olhar um lado mais positivo. Se tem de um lado esse modelo predatório de expropriação, de extração, de destruição, que acaba, inclusive, comprometendo a própria vida no planeta, a água para o Brasil inteiro, enfim, coisas graves assim, tem um jeito melhor de se apropriar da Amazônia, de conviver com ela? Marissa, você pode dar uma dica para a gente? Vocês têm um trabalho sobre isso? Vamos lá. Sim, sim. Nós temos sim, Silvio, e eu acho que a gente tem que acreditar que tem um jeito sim, tem uma solução e que a gente tem que ir nessa direção. Agora é ladeira acima. Tem muito trabalho pela frente. E eu acho que fundamental para isso nós precisamos sim estancar o desmatamento, nós temos que reduzir esse desmatamento. A gente sabe o que fazer, já conversamos sobre isso, isso tem que ser implementado. certamente, e isso tem que ser implementado de uma forma estratégica. Então, partindo novamente da evidência para falar, bom, isso daqui funcionou, nós vamos manter, aquilo ali não funcionou, então vamos aprimorar, vamos, vamos, né, vamos focar em áreas críticas. Nós temos aí em torno de 24, 25 municípios representam quase metade da área desmatada nos últimos cinco anos. Então, esses municípios precisam ser uma prioridade. Nós temos aí um terço da área desmatada em terras públicas não designadas, isso precisa ser uma prioridade, porque, de novo, isso é um desmatamento ilegal, né. Então, a gente sabe onde que nós temos que agir e agir rápido. O desmatamento, ele precisa ser controlado, combatido, usando os instrumentos que já se mostraram efetivos e aprimorando esses instrumentos, né. Agora, existem outras questões na Amazônia que também importam do ponto de vista de conceito. Opa, vamos torcer para ela voltar agora. Brenda, vamos voltar, enquanto a Clarissa não volta, vamos continuar o nosso papo, quer dizer, do ponto de vista legal, vocês estão falando é um crime, é uma ilegalidade, é isso, é aquilo, mas a justiça não funciona, nós não temos um instrumento de controle que vá além das leis do Congresso, não tem uma proteção que está na Constituição? Por que a gente não vê o Supremo ou então, enfim, quer dizer, as ações da justiça para enquadrarem esses infratores? Nós estamos continuando, já já a gente retoma com você então, tá, Clarissa? Fala. Silvio, é até interessante porque a gente, acho que nos últimos dois anos, a partir dessa retomada maior do desmatamento, a gente começa também a ver uma movimentação que a gente não tinha antes de ações judiciais que estão sendo propostas pela sociedade civil, por partidos políticos, né, para tentar forçar o próprio governo federal a fazer o seu trabalho, né, e acho que a gente tem até 2019, até 2018, acho que o grande promotor, assim, literalmente, dessas ações, do ponto de vista judicial é realmente o Ministério Público, especialmente o federal, mas também os estaduais, né, na Amazônia, mas o Ministério Federal com um grande papel ali, quase como carregando sozinho, diria, muitas das grandes ações, né, que foram trazidas para o judiciário, e aí entrando no ritmo do próprio judiciário, né, inclusive tem até iniciativas agora do próprio Conselho Nacional de Justiça de tentar identificar, mapear esses processos ambientais para tentar dar mais celeridade na solução desses casos. E aí, a partir de 2019, a gente começa também a ver uma movimentação da sociedade civil, então a gente tem diversas ações, judiciais, que foram trazidas para o STF, mas também para a Justiça em primeira instância, para tentar justamente buscar essa, digamos, uma forçada do sentido jurídico, né, o governo agir, seja revogando normas infralegais que foram publicadas e que confrontam a Constituição e a legislação, seja tentando reativar o uso de mecanismos financeiros. A gente tem ações, por exemplo, para tentar fazer com que o governo retome o funcionamento do Fundo Amazônia, do Fundo Clima, que são dois fundos que captam, no caso, principalmente no Fundo Amazônia, que capta recursos com base na performance de diminuição do desmatamento, que desde 2019 não teve novos projetos aprovados. Basicamente, a gente tem ali uma estimativa de quase 3 bilhões de reais que estão no Fundo Amazônia e que não tiveram uma nova aplicação porque o governo decidiu contestar o modelo de governança e contestar o fato de que esse fundo tinha na sua governança diferentes representações de sociedade civil, de governos estaduais e não concordava com isso. Isso acabou gerando um impasse com os doadores e o fundo meio que continua operando com aqueles projetos aprovados até 2018, mas é um recurso que está lá parado, que poderia estar sendo utilizado para combate ao desmatamento. Então, tem ações no STF especificamente sobre fundo Amazônia, sobre fundo clima, tem ações agora contestando metas climáticas apresentadas pelo Brasil porque elas não são ambiciosas, não são alinhadas com a Corpo de Paris. Então, tem uma movimentação forte, mas a gente, nesse caso, ainda depende também do próprio ritmo do judiciário, muitas vezes. Em alguns casos, já houve algumas decisões de caráter liminar, seja revogando algumas regras que eram ilegais, mas eu acho que essas grandes ações, principalmente fundo clima, fundo Amazônia, a gente ainda está esperando porque está com o STF ser julgado, já houve até audiências públicas no passado, mas eu diria que a gente está nesse momento, acho que tem diferentes iniciativas que estão sendo trazidas e propostas, mas realmente estão precisando também do judiciário ajudar e começar a julgar mais massivamente essas ações. Pois é, isso que se chama classe dominante, quer dizer, mesmo com instrumentos efetivos de controle democrático, eles passam por cima para realizar os seus projetos. Mas pensando, Clarissa, voltando à ideia de que é possível uma convivência integrada, complementar, sem destruir, como os povos indígenas, inclusive, aprenderam a desenvolver com a Amazônia, mas de uma maneira moderna, é possível encontrar na Amazônia uma fonte de riqueza, de produção, de trabalho, que não seja nesse modelo predatório? Sim, isso é possível, Silvio, isso, inclusive, eu acho que é importante a gente reforçar o ponto que a Brenda levantou antes, de que esse modelo baseado, ancorado no desmatamento, ele não foi vantajoso para a Amazônia, ele não trouxe riqueza, ele não trouxe desenvolvimento socioeconômico para a Amazônia, então, tem estudos que apontam que, comparados com as outras regiões do país, a Amazônia tem um desempenho muito inferior do ponto de vista, assim, mercado de trabalho, altíssima informalidade, um mercado muito hostil para os jovens, renda muito inferior, então, esse modelo, ele não foi vantajoso, o desmatamento, ele não está associado realmente a atividades produtivas na Amazônia, não é necessário desmatar para produzir mais, não é isso que está impulsionando o desmatamento lá, então, não é isso que está gerando riqueza para essa região, entendeu? O que a gente precisa fazer é proteger a floresta, valorizar essa floresta em pé, existem muitos estudos, isso está no momento, inclusive, que o debate está muito rico e aquecendo muito sobre o potencial da bioeconomia, o que a gente consegue explorar no bom sentido, não explorar de uma forma predatória, mas usar aquela floresta em pé para gerar riqueza, para aquelas populações, e principalmente reconhecer que a floresta em pé, ela inclusive está provendo dos serviços ecossistêmicos, para quem está lá vivendo na floresta, sejam comunidades tradicionais, seja o pessoal que mora, as populações daquela região, mas para o país inteiro, a Amazônia é fundamental para regular os ciclos hídricos, que são um insumo realmente crítico para a produção agropecuária no resto do país, tendo essa produção de energia, é importante lembrar, ela está contribuindo para o esforço global de mitigação de efeitos adversos, de mudanças climáticas, então é importante, eu acho que isso é fundamental para essa convivência harmônica, digamos, esse desenvolvimento sustentável, atribuir esse valor à floresta, ou melhor, reconhecer esse valor na floresta, e isso já existe muita evidência novamente sobre isso, mas eu acho fundamental, inclusive, que esses aspectos sejam muito divulgados amplamente, porque as pessoas, a sociedade civil também tem uma responsabilidade nisso de entender, qualificar o debate e cobrar, votar bem, como disse, apontou, inclusive, a Brenda, nós precisamos cobrar isso, nós precisamos eleger representantes que estão alinhados com isso, e nós precisamos também avançar em outras dimensões de conservação, porque combater desmatamento é crítico, mas não é a única coisa que importa, não é a única ameaça à Amazônia, tem uma questão fundamental da degradação florestal, porque quando a gente fala de desmatamento, é o chamado desmatamento em corte raso, praticamente toda a vegetação, toda a floresta já foi embora, mas existem dados que apontam que a área que foi degradada, ou seja, que já perdeu parte dessa vegetação, mas que ainda não está em corte raso, que essa área, ela inclusive supera a área desmatada por ano, então nós estamos falando de áreas enormes que não tem sido foco da política pública, não tem sido foco do debate público, muitas vezes não são contempladas, inclusive, nas nossas métricas de performance ambiental, inclusive de performance de conservação, quando a gente fala de taxa de desmatamento, é só desmatamento em corte raso, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa entender esse fenômeno, entender como que ele está ligado a essa dinâmica de conversão da floresta e uso do solo, ou seja, da perda florestal, para que a gente possa combater esse fenômeno, aí entra, por exemplo, a questão do fogo que você apontou mais cedo na nossa conversa, então a gente precisa enriquecer esse debate, porque isso faz parte de uma estratégia para um desenvolvimento sim sustentável, onde a gente vai produzir, e precisamos, é sim crítico que o Brasil leve desenvolvimento socioeconômico para essa região, porque realmente ela está aquém do resto do país, entendeu, mas isso precisa ser feito conservando, protegendo essa floresta. E ainda tem uma questão adicional, ciente que a minha resposta aqui está até bastante longa, mas da vegetação secundária, é uma vegetação que volta, que cresce em áreas que já foram desmatadas. Os últimos dados oficiais, se dizem respeito a 2014, então já um pouco antigos, mas eles apontavam que em torno de um quarto da área que tinha sido historicamente desmatada na Amazônia, já tinha vegetação secundária. Então, por um lado, é uma boa notícia, a floresta está voltando, isso realmente aponta para um potencial da floresta regenerar, mas na verdade isso reforça um padrão de uso do solo absolutamente ineficiente, porque a gente continuou avançando sobre a floresta primária, perdendo todos os serviços ecossistêmicos que essa floresta traz, para essencialmente abandonar essas áreas. Elas não são nem colocadas para um uso produtivo, novamente reforçando que essa história de que precisa desmatar para produzir, isso é desinformação, a evidência e a ciência já mostrou que isso não vale. nós precisamos olhar para essas áreas de vegetação secundária, nós precisamos proteger essas áreas, porque hoje elas estão absolutamente vulneráveis, mas não temos sistemas de monitoramento de alertas, por exemplo, de acompanhamento dessas áreas ao longo do tempo, essas áreas são invisíveis aos nossos sistemas, então elas estão expostas, elas estão vulneráveis, e elas podem ter um papel fundamental nesse desenvolvimento sustentável, na medida em que elas estão ligadas essa questão de restauro de paisagens e de ecossistemas. Então, é possível, é urgente, mas é uma questão realmente complexa, mas a gente tem os instrumentos e a gente tem os caminhos para os quais a gente tem que olhar. A questão é quem pode fazer isso, né? Porque se nós olharmos quem... Eu estou olhando a lógica que nós estamos fazendo aflorar de... A Amazônia sendo uma plataforma extrativista e predatória do grande capital. Não sei se eu estou correto, né? Mas, nesse sentido, os principais responsáveis não são os pequenininhos, né? São o grande capital que está no agronegócio, na pecuária, na extração ilegal de madeira, na mineração, enfim, quer dizer, em mecanismos e atividades de extração predatória, que não se preocupa em preservar o ambiente. Não sei se eu estou correto, mas eu queria ver com a Brenda, quer dizer, a identificação dos atores, quer dizer, se esses atores são as grandes corporações, a JBS, por exemplo, parece que tem relações com os fazendeiros que tocaram fogo no dia do fogo, né? Quer dizer, é preciso inibir a presença das grandes corporações na Amazônia e estimular, por exemplo, a agricultura familiar, mudar os atores? Como é isso? Como é que você vê isso? Silvio, eu acho que tem múltiplos atores quando a gente pensa em desmatamento, mas um ponto que eu queria reforçar que você falou é que, basicamente, quando a gente está falando de grandes desmatamentos, isso custa muito caro, tem estimativas de que custa de R$800 a R$2.000 o hectare para desmatar um hectare de floresta. Então, se a gente está falando de desmatou uma área de R$2.000 hectares, isso não é o pequeno que está fazendo. Eu acho que essa é uma concepção que alguns gostam de dizer que o desmatamento eles desmatam para comer, para fome. Não é isso que está acontecendo aqui na Amazônia, a gente sabe muito bem. Quem está desmatando é quem tem dinheiro para investir em desmatamento. E quando eu falo que são múltiplos atores, porque você vai ter desde os atores das grandes empresas que têm na sua cadeia produtiva atividades que podem estar relacionadas a desmatamento ilegal, a pecuária, é um caso desses. Então, a gente tem no próprio Amazon vários estudos que tentam inclusive mapear qual é o risco de desmatamento associado a diferentes tipos de frigoríficos, porque dependendo de onde aquela planta do frigorífico está baseada, ela vai estar ou não associada a um determinado risco de desmatamento ao seu redor. Então, hoje em dia a gente consegue fazer esse tipo de avaliação. E hoje em dia também existe tecnologia para você fazer um rastreamento dessa produção. o que a gente precisaria por um lado seria que as empresas adotassem digamos em toda sua cadeia esse tipo de rastreamento. Algumas até começam a fazer, mas ainda talvez não na velocidade que deveria. Mas acima de tudo volta a questão do papel dos governos, é de exigir que isso seja feito o mais rapidamente. Então, é você ter de novo a questão do comando e controle. é muito difícil para mim pensar num modelo de avanço de desmatamento sem a gente ter um comando e controle funcionando. Porque por mais que você possa ter uma pressão do mercado e a gente viu inclusive isso em 2019, 2020, muitos fundos de investimento que eu acho que aí é um novo ator entrando na cena que antes a gente não tinha isso tão visivelmente. Mas são fundos de investimento e muitos fundos de investimento estrangeiros que começam a dizer olha, se esse desmatamento continuar aumentando a gente vai desinvestir, a gente vai reduzir. E de fato, houve alguns casos, fundos de investimento da Noruega, por exemplo, deixaram de investir em algumas grandes empresas brasileiras porque essas empresas não conseguiam mostrar para esses investidores que não estavam associadas ao desmatamento na sua cadeia produtiva. Então, isso tem acontecido talvez não na velocidade que seria talvez desejável para que essas práticas mais sustentáveis de rastreabilidade fossem adotadas. Mas, de novo, acho que a gente vai precisar dessa pressão no setor financeiro para que venha desse setor, mas também continuar uma pressão no governo para que exija. Mas eu queria falar de um outro grupo de atores, principalmente quando a gente pensa na parte de grilagem de terras, que a gente também a gente acaba tendo muitas vezes por desconhecimento, por falta de orientação jurídica. Às vezes você tem até fundos de pensões, associações de aposentados, etc., que investem em terra pública na Amazônia, porque, teoricamente, é um bom negócio. Eu estou pagando barato, eu espero valorizar e vendo, só que isso tudo é ilegal. Então, a gente, do ponto de vista talvez mais do grosso desse desmatamento, vai estar associado, sim, parte a essa dificuldade que a gente ainda tem hoje, desse rastreamento, dessa falta de exigências a mais e desse avanço sobre terra pública, porque, infelizmente, é um negócio lucrativo, porque, atualmente, inclusive, você tem um baixo risco, porque quase não tem fiscalização, e, na prática, o que a gente tem visto historicamente é que, com o tempo, essas áreas acabam sendo legalizadas e privatizadas para essas pessoas. Então, a gente tem, na verdade, vários atores ali que estão operando e é por isso que a gente precisa ter um conjunto de medidas para tentar inibir. Mas eu diria que dos novos atores que são interessantes de observar e de pressionar mais são esses grandes fundos de investimento, porque essas grandes empresas que atuam no Brasil, elas têm também, elas têm investimentos estrangeiros, então, acho que precisa ter cada vez mais essa cobrança para que esses portfólios desses fundos de investimento de fato não estejam associados ao desmatamento. Gente, o papo está muito bom, mas nós estamos chegando ao fim do programa, rapidamente. É justamente porque a conversa é interessante. Eu queria colocar para vocês duas, nós vamos ter uns dois minutos para cada uma agora, em que há toda uma teoria que diz que o novo sempre está presente no presente. As configurações de um modelo futuro, vamos dizer assim, de exploração da Amazônia, de integração humana e social no meio ambiente amazônico, já tem algumas indicações positivas de como devam ser feitos se nós tivermos um governo efetivamente controlando e desenvolvendo políticas públicas de apoio a esse processo? Você quer contar para a gente, Clarissa, se tem algum sinal positivo que a gente pode acreditar que é um vetor para apontar para o futuro? Eu acho que existem sinais positivos, sim, Silvio. Existem exemplos, existem, digamos, projetos, experiências, muitas vezes ainda locais, ainda numa escala reduzida, mas de casos de sucesso. Um contexto ali onde você tem uma produção, onde você traz uma riqueza para a população local num processo que não é predatório, uma integração realmente da produção com a conservação ambiental. Você tem histórias de sucesso dentro da Amazônia, inclusive com coisas como pecuária, com produção, com a produção agropecuária, com a produção que usa a floresta em pé também, sistemas integrados, né? E você tem também um componente aí que é muito importante que é também da inovação. Então, a bioeconomia hoje ainda está nessa discussão do potencial que a bioeconomia pode ter, né? Uma coisa que talvez a gente só veja aí ao longo de décadas futuras, mas eu acho que isso precisa ser estudado, precisa ser, né, compreendido, vendo como que a gente pode explorar isso. E até a própria política pública, ela foi muito inovadora no passado, né? Com desenvolvimento do sistema de satélite para monitorar, com políticas de condicionamento do crédito rural, para você só conseguir acessar crédito dentro da Amazônia se comprovasse conformidade com regulação ambiental, titulação de terra. Nós temos hoje um enorme conjunto de dados, uma riqueza de dados enorme sobre a Amazônia e sobre esses processos lá. Eu acho que tem muita coisa acontecendo que pode ser integrada, mas é preciso dar escala para isso. Eu acho que isso é que é fundamental. E aí, mais uma vez, entra o papel da política pública. Porque a política pública, ela serve como um norte para isso. Sim, ela tem que punir a ilegalidade que está acontecendo, isso é fundamental. Inclusive, é para criar ali um ambiente de estabilidade, que seja interessante para que esses negócios, né, sustentáveis, se estabeleçam na Amazônia. Porque, enquanto a Amazônia ficar na ilegalidade, ela vai ficar à margem dos mercados formais. E isso, isso não gera riqueza. Né, então, eu acho que existem casos de sucesso, mas talvez eles ainda sejam pequenos hoje e eles precisam do apoio da política pública, dessa estrutura, dessa base, digamos, para que eles possam crescer e atingir a escala que é realmente necessária para a gente conseguir implementar esse desenvolvimento sustentável na região. Muito bom, muito obrigado. Você quer dizer alguma coisa sobre isso, Brenda? Eu acho que, rapidamente aqui, adicionando, eu diria que, talvez, a experiência de escala mais bem sucedida que a gente tem agora para resumir o desmatamento é, acima de tudo, demarcação de terras indígenas, que é um... Demarcar terras indígenas já está comprovado, aí, por mais de 300 estudos, saiu um estudo esse ano da FAO, que é a Organização de Agricultura da ONU, revisou 300 estudos e concluiu que, quando você tem as áreas menos desmatadas na América Latina e Caribe, ou seja, internacionalmente, são as áreas indígenas de comunidades tradicionais que são demarcadas, reconhecidas. E a gente tem aqui no Brasil o próprio projeto MapBiomas, que faz um detalhamento desse uso do solo no Brasil ao longo dos anos, mostra que as áreas menos desmatadas são as terras indígenas demarcadas, menos de 1% do desmatamento que aconteceu nos últimos 35 anos foi em terras indígenas. Então, acho que se a gente quer efetivamente e rapidamente começar a reduzir esse desmatamento e conservar, temos que acelerar o processo de demarcação das terras indígenas, que é o contrário do que está sendo feito hoje, quando a gente tem uma paralisação e, infelizmente, um incentivo à ocupação ilegal de matamento nessas terras indígenas. Então, acho que a gente precisa reverter isso rapidamente, fortalecer os povos indígenas, porque eles efetivamente têm sido os nossos grandes guardiões dos nossos recursos florestais. Muito bom. Eu quero agradecer muito a Clarissa Gandur, a Brenda Brito, pela brilhante conversa que nós tivemos agora e agradecer também a você que nos assiste por ter acompanhado essa discussão. Muito obrigado. Semana que vem tem mais. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro